E aí, calma, 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 tá igual no dia do casamento que eu queria colocar a aliança lá dentro de nada, peraí, calma, meu Deus, ele diz aqui, pronto, pronto, Deus te abençoe. Bom, então, eu vou pular um pouquinho pra quinta surpresa, porque a sexta surpresa, na quinta, não, a quarta, né? A quinta, eu vou precisar da ajuda do nosso tecladista. Então, a... Quer dizer pra todos vocês, ela também ganhou um bom presente hoje. Isso eu não vou dizer pra onde, mas a gente vai viajar de lua de mel também. Então, agora sem mais delongas, vamos cantar os parabéns, porque depois dos parabéns, a gente vai ter a última surpresa dessa noite. Então, vamos lá. É um, é dois, é três. Tá gravíssimo, tá aqui já? Preparado? Um, dois, três. Viva, tchau, tchau. Viva, tchau, 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 tchau. Maravilhoso, tchau, tchau, tchau. Viva a Deleuze! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-T-I-U! A Deleuze! A Deleuze! A Deleuze! Olha, colocaram só três aí porque ela não permitiu que revelasse a idade. Vai acabar! Ele aceitou! Ele aceitou! Ele aceitou! Façou um ano! Façou um ano! Façou um ano! E entrou pelos anos! Façou um ano! Façou um ano! Façou um ano! Tá bom? Chega que o pessoal agora quer jantar. Vamos lá! Meio amor, meio meu amor, meio meu meu amor. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Salvação, atletas, proferida da professora Daniela Machão Sérgio. Salvação, atletas, proferida da professora Daniela Machão Sérgio. Dá uma cena pra ela, beleza? Vê se ela acena. Muita gente na frente. Muita gente na frente. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?